Olá pessoal, vamos fazer agora uma revisão comentada sobre as lâminas histológicas de tecido conjuntivo e adiposo vistas no nosso curso. Sou o professor Jerry Borges, Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, gostaria de apresentar para vocês a lâmina do tecido conjuntivo número 51. É tecido conjuntivo propriamente dito, pele espessa, coloração hematoxilina e osina. Nós podemos identificar facilmente esse tecido devido à presença na superfície superior de um epitélio estratificado, pavimentoso e com queratina na sua região superior. Abaixo dele, nós temos tecido conjuntivo. Se nós fizermos uma ampliação nessa região próxima ao epitélio, nós vamos ver que na região mais próxima, nós temos, então, claramente um tecido conjuntivo frouxo, que pode ser visto em uma ampliação maior, inclusive aqui. Esse tecido frouxo caracteriza-se pela ausência de fibras colágenas de grande calibre. Então, quando nós comparamos a região próxima ao epitélio, as papilas dérmicas, aqui, 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 com a região mais profunda da dérme, nós podemos ver claramente a presença de fibras mais grossas com arranjo tridimensional nessa região mais interna. Esse tecido mais interno pode, então, ser classificado de tecido conjuntivo denso não modelado, enquanto o tecido nas proximidades do epitélio, tecido conjuntivo frouxo. Uma estratégia para a classificação, para vocês que têm menos experiência, é olhar a presença do epitélio. Tecido conjuntivo próximo ao epitélio é frouxo. Tecido conjuntivo mais afastado do epitélio é denso não modelado. Vamos passar agora para a lâmina 21, que apresenta um corte de tendão corado com hematoxilina e osina. Nessa lâmina, nós podemos ver uma outra variedade de tecido conjuntivo denso, a variedade denominada modelado. Nela, há uma série de fibras colágenas em grande quantidade e de grosso calibre, dispostas na mesma direção. Isso é porque o tecido denso modelado, como no caso aqui do tendão, um exemplo clássico desse tecido, ele evoluiu para fazer força numa só direção. Então, ele se liga a uma região do osso, a uma outra região e consegue fazer o movimento de alavanca. Uma observação mais pormenorizada desse tecido, nós podemos ver que a matriz extracelular, a substância fundamental amorfa, é bem menos comum aqui do que foi nos tecidos denso não modelado e no tecido conjuntivo frouxo, vistos na lâmina anterior. Também aqui há a presença das células denominadas fibroblastos, que aqui têm um núcleo bem alongado e, conforme eu disse na nossa análise, essa aula é a principal célula do conjuntivo, porque ela produz a matriz extracelular, ou substância fundamental amorfa, e também as fibras colágenas. Vamos passar agora a lâmina 16, que apresenta três cortes, um de fígado, um de rim e um de baço, todos impregnados pela prata. Esses cortes são para observação de uma modalidade de tecido conjuntivo com propriedades especiais, o tecido conjuntivo reticular. Nos três cortes nós podemos ver a presença de pequenas fibras de conjuntivo aqui, fibras colágenas. Essas fibras são delicadas e têm um arranjo tridimensional e vão servir para posicionar as estruturas presentes nos órgãos na sua posição correta. O fígado aqui pode ser distinguido pela presença desses espaços porta, bastante grandes e com os picos aqui. Os rins, pela presença dos glomérulos renais, aqui está um, aqui temos outro, mais um. E no baço nós temos a presença dessas estruturas mais uniformes com a região medular interna aqui mais clara. Em todos eles, a partir de uma observação mais próxima, vão ficar visíveis as fibras reticulares que caracterizam, então, o tecido conjuntivo de propriedades especiais reticular. Vamos agora passar à lâmina 15, também um conjuntivo de propriedades especiais. Na lâmina 15 temos dois cortes, uma artéria de grosso calibre, facilmente identificável, e que deve ser a primeira a ser observada aí, e também a presença da epiglote. A técnica utilizada é a técnica de VOF, que é a técnica em que você vai ter a presença do corante orceína para a identificação dessas fibras elásticas. Então, na parede da artéria de grosso calibre, é facilmente identificável essas fibras elásticas aqui, muitas vezes penetradas, dobradas, né, e que caracterizam a presença desse tecido conjuntivo de propriedades especiais, o tecido conjuntivo elástico. Na lâmina, na parte da lâmina em que está representada a epiglote, nós podemos identificar uma série de células conhecidas como adipócitos, que caracterizam o tecido conjuntivo unilocular, e essas regiões mais escuras. Quando nós observamos essas regiões de pé, podemos ver uma série de fibras elásticas presentes aqui, caracterizando, então, o que a gente chama de tecido conjuntivo de propriedades especiais elástico. Então, lâmina 15 de tecido conjuntivo elástico para artérias de grosso calibre e também presentes na epiglote. Vamos passar agora ao último dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais, o tecido conjuntivo mucoso, presente no cordão umbilical. Então, na lâmina 20, apresenta um corte de cordão umbilical corada em matoxilina e osina. Essa lâmina é muito facilmente distinguível em relação às outras, porque o corte presente nela representa uma região arredondada, tendo no seu interior três vasos sanguíneos, duas artérias e uma veia, formando, conforme eu gosto sempre de falar, quase um emoticom, não é isso? Quando nós observamos a parte além, do lado de fora dessas artérias e veias, nós vemos, então, a presença de um tecido conjuntivo, onde há um predomínio de substância fundamental amorfo ou de matriz retrocelular e a presença de fibras colágenas finas, pouco conspícuas, e também dispersas num arranjo tridimensional. Nesse tecido também existem vários tipos celulares presentes, entre eles os fibroblastos, conforme eu disse anteriormente, a célula mais importante do tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo mucoso aqui vai ser denominado também como gelé de vartum, e ele é macio justamente para facilitar os dobramentos que ele sofre durante o desenvolvimento embrionário e para facilitar também a passagem de nutrientes entre o embrião e a manta. Vamos passar agora a ver alguns outros tipos celulares presentes no tecido conjuntivo, além dos fibroblastos, já vistos por vocês nas outras lâminas. Temos aqui, então, a lâmina 11, que é um corte de pele e um corte de fígado, corados por azul de tripã, um corante vital de cor azulada, e a safranina, também um corante vital de cor avermelhada. Vocês vão ver na pele algumas células que estão coradas de azul. Essas células são os macrófagos que estão assim porque fizeram a fagocitose do corante azul de tripã. E nessa região também estão presentes algumas células arredondadas, coradas de vermelho. São os mastócitos que absorveram a safranina. No corte de fígado estão presentes, além dos hepatócitos, aqui pouco corados, estão presentes células de uma coloração azul forte. Essas células também têm granos no seu interior e são os mesmos macrófagos observados na pele. Então, na parte do fígado, não é possível se verificar facilmente a presença de mastócitos. Então, tentem focalizar apenas os macrófagos presentes nessa área do corte. Vamos agora passar para a lâmina 12, uma lâmina de pele pilosa, corada por azul de toluidina. Essa lâmina foi produzida para observação dos mastócitos, que aqui estão com uma coloração azulada e, em alguns casos, uma coloração avermelhada. A coloração avermelhada se deve ao processo da metacromasia, um processo de alteração da cor do corante devido à interação deste com componentes celulares presentes nos mastócitos. Estes componentes celulares são as glicosaminoglicanas sulfatadas. Então, o corante vai ficar avermelhado em algumas células e, em outras, um azul arrocheado tendendo para o vermelho, em alguns casos. Reparem que os grânulos presentes aqui são muito mais delicados do que os grânulos presentes no interior dos macrófagos da lâmina 11. Vamos agora passar a descrever rapidamente as lâminas de tecido adiposo. Nós temos duas lâminas. A lâmina 17, em que há uma coloração de hematoxilina e osina para a observação do tecido adiposo unilocular. Vocês vão observar nesse tecido uma grande riqueza de vasos sanguíneos. É um tecido muito vascularizado e muito enervado, porque é um tecido com grande capacidade metabólica. E nesse tecido existem uma série de células arredondadas muito grandes. Essas células quase não têm citoplasma e o núcleo é desviado juntamente com a citoplasma. Ele é direcionado para as suas extremidades, como vocês podem ver aqui, a partir de uma observação, num aumento maior. Nessas células nós temos um espaço em branco, que é uma imagem negativa de uma gotícula de lipídio, de triglicerídeo que estava presente originalmente em cada célula dessa, em cada adiposo. É uma imagem negativa porque na coloração por HE nós usamos quantidades crescentes de alguns solventes orgânicos. E esses solventes orgânicos, xilol, por exemplo, álcoois, eles vão lavar, vão retirar essa gordura presente no interior dessas células, restando apenas uma imagem negativa. Esse aqui é o tecido adiposo unilocular, ou tecido adiposo comum, ou tecido adiposo branco. Agora vamos passar à lâmina 18. Na lâmina 18 também é uma coloração por HE. Nós vemos algumas áreas também com a presença de tecido adiposo unilocular, identificado aqui a partir de um aumento maior, e algumas áreas em que eu tenho outro tipo de tecido aqui. Uma visualização mais próxima desse tecido indica que essas células vão ter um núcleo no seu centro e não na periferia. Elas têm uma série de gotículas no seu interior, gotículas lipídicas também de triglicerídeos, tá? Mas elas jamais vão formar uma gotícula única, como no caso do tecido adiposo unilocular visto anteriormente. Esse tecido é denominado tecido adiposo multilocular, ou tecido adiposo vermelho. Ele deve essa cor avermelhada devido a uma grande quantidade de mitocôndrias aqui, que vão ser utilizadas para a produção de calor, a partir da proteína, conforme eu disse na aula, termogenina, que vai agir na cadeia transportadora de elétrons, desviando esses elétrons, que seriam utilizados para a produção de ATP, para a produção de calor. Então, tecido adiposo multilocular e tecido adiposo unilocular.